E olha só, o Ministério da Saúde, a gente continua falando sobre imunização, lançou a sexta edição da caderneta de vacinação infantil. O documento físico é importante para que pais e responsáveis por crianças acompanhem de perto o status de imunização dos pequenos. Confira os detalhes nessa reportagem de Bruna Leão. Vem pra cá, Bruna. O Ministério da Saúde lançou este mês a sexta edição da caderneta da criança, que marca o retorno do documento físico, que permite que os pais acompanhem as vacinas que já foram tomadas pelos filhos e as que faltam e ainda vêm com informações complementares. No Piauí, foram mais de 36 mil unidades que estão disponíveis nas UBSs. Quem explica melhor sobre este assunto é a pediatra Lorena Mesquita. Antigamente, os pacientes estavam recebendo o cartão e era um cartão bem simples, que não tinha, só tinha realmente as vacinas. E agora não, esse cartão está bem completo, está bem atualizado. Ele vem desde a parte da mulher ainda amamentando, os cuidados que precisa ter sobre a amamentação. Ele fala sobre o desenvolvimento da criança. Ele mostra os marcos do desenvolvimento, até para você conseguir detectar ali se o seu filho está tendo algum atraso de desenvolvimento. Ele fala um pouco sobre autismo, sobre algumas síndromes, como a síndrome de Down. E a importância também desse cartão, porque ele vai mostrando o gráfico do desenvolvimento daquela criança, em termos de tamanho da cabeça, peso, estatura, e mostra também as vacinas. Então, ele tem uma atualização também das vacinas, que vai mostrando quais os meses daquela criança, quais as vacinas importantes para aquela época. E é importante que os pais entendam que esse cartão é importante para observar todo esse acompanhamento da criança, mas também identificar as vacinas que aquela criança está faltando. E aí que os pais possam buscar o postinho de saúde, para ele receber essa caderneta atualizada, inclusive pode levar a antiga e pedir para passar as vacinas para essa nova. E já aproveita e já atualiza o cartão com relação às vacinas. Então, já busca o postinho para receber a caderneta, faz a vacina da gripe, que já começou a campanha, e atualiza caso tenha alguma outra vacina atrasada. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10. Aí, recado super importante para você.